Você aprendeu muito com o Doval? Aprendi, aprendi muito. Doval era... E o Caju também com essa galera? O Caju, o Caju. O Caju tomava muito conta de mim, né? A gente ia... Ficava louco com ele. Acabava. O Caju, só Guaraná que ele tomava. Aí ele... A gente ia fazer excursão lá, os jogos lá pelo Norte e Nordeste. Aí acabava o jogo, todo mundo saía. Eu queria sair também. Não, menino, a gente vai cuidar de você. Fica no hotel. Eu falei, pô, bora com isso. Não, e é verdade. Você pode achar que você está falando Guaraná de brincadeira e tal. Não, não, é verdade. É verdade. Realmente, nessa época de Flamengo... Infelizmente, depois é que ele teve os problemas. O César não botava um álcool na boca. O César Lima. É, e ele... Quando foi para a França, é que... Sim. Aí teve os problemas lá. Agora, é um cara... É um cara espetacular. É que você foi citando vários caras experientes, quando você subiu, que foram importantes. Muito, muito. Mas, ó... Liminha. Arilson. Fred. Renato. O Fred já era mais ou menos da sua idade, mas já era um cara líder. É, é. O Renato. Outro cara, Arilson. E... O Luiz Carlos, capitão. Aprendi muito com esse cara lá, que ele veio do Corinthians. Zagueiro, né? Zagueiro. O cara sensacional. O cara maravilhoso, cara. E... Sabe, eles te abraçavam. Eles te abraçavam e chegavam pra você e, ó... Não, tu é... Tem que cuidar de você, cara. Sentiam que tinha uma coisa diferente chegando, entendeu? É, e eu tô sentindo que a gente vai ter que fazer uma parte dois, assim, muito em breve, né? É. Que é muita resenha, né? É, muita resenha. Você falou assim, ah, que cuidavam... Que você cuidou de muitos garotos também, né? Que subiram, né? Mas por isso... Leonardozinho... Porque eu aprendi. Eu aprendi com esses caras todos, entendeu? Então, a gente quer o bem, né? Claro. Quer o bem dos jovens, né? Outro dia mesmo, eu tava no programa lá com o Roger, na Boleiragem, foi o Paulo Nunes falando, né? Dos poucas, dei nele. E que ele nunca mais esquece, jogando com a gente e tal. Então, tem lances importantes que a vida nos dá, nos faz ter o direito de poder passar pra frente. Fala da bronca que você deu no Paulo Nunes, rapidamente, só. O que que houve? Não, que ele queria driblar todo mundo, ele queria num lugar fora da zona de perigo. Fala, Paulo, você é muito jovem, rápido, aqui no meio, toca e vai pra frente. Chega perto da área e tu faz o azul que qualquer lá, dribla. Que lá é perigo. Agora, aqui não, só vai levar pancada. No local que não tem perigo. Perfeito. Entendeu? Então, aqui é local que tem, que você tem que dar um, dois toques e tal e sair. Pra receber lá na frente. Pra receber agora, lá na frente, o Evaristo, quando se tornou técnico. Evaristo Macedo. Evaristo Macedo. Ele tinha um treinamento desse tipo. Ele fazia uns, botava uns cones na intermediária e ele falava, pô, daqui nessa situação tem que dar no máximo dois toques. Três eu até ainda perdoo. Agora, lá na frente e atrás, pega e, meu filho, vai pra cima, dribla e tal. Porque ali, na zona de perigo, você, o cara pode fazer uma falta, pode fazer um pênalti. Pode perder a bola também. E uma coisa que, pode, depois que você se torna um bom batedor de falta, as pessoas ficam com receio. Nego pé. Pô, não faz falta aí não. Dentro do campo, não faz falta, não faz falta. E, às vezes, deixava você entrar com o bode tudo. Aí, você fazia fila. Fazia fila, exatamente, pô. Mas, por isso. Não, a sua... Isso é uma vantagem. Você já falou isso pra mim e, hoje, cada vez mais, fica claro. Isso serve pras outras áreas profissionais também. O quanto a gente trabalha a parte mental pras outras coisas que a gente tem que fazer na vida. E você, no campo, a parte mental, você via o jogo inteiro. O desgaste era muito maior, o desgaste era muito maior mental do que físico. Isso é impressionante. Físico, eu tinha que estar preparado. Eu observava o fato de Deus ter me dado uma memória boa. O fato de você memorizar tudo. Eu passo uma vez num local e nunca mais esqueço. Nossa, a memória é fantástica. Então, isso... Eu usava isso dentro do campo. Eu, de costa pro gol, sabia onde que eu tava por uma bandeira localizada da torcida, que eram fixas, né? Pelo jornalista que tava atrás do gol. Por exemplo, o Kleber Leite só ficava num lugar, o Denis Menezes no outro, o Ronaldo Castro no outro, o Celso Garcia no outro. Então, se eu tivesse de costa, vendo eles, eu sabia que lugar eu tava, se eu podia bater de primeira, se eu podia... Tinha que dominar, entendeu? Na hora de um cabeceio, na hora de um chute, na hora de um domínio de bola. Então, isso é importante. Essa parte... É, mas nem todo mundo pensa além da... Porque, às vezes, visão de jogo, tocou ali, às vezes, tem muita gente jogando, mas não é... Não pensa no fora, né? No que ele pode tirar proveito. Exatamente. Exatamente.